Uma mulher foi criada num lar, deixa eu exemplificar, o lar da Barbie, pastor que lar é esse? Daquilo tudo arrumadinho, tudo no seu lugar, sabe? Paninho, bebelhozinho, mufadinho azul na frente da vermelha, um chinelinho para andar aqui, outro para andar lá, tudo arrumadinho, tem algum problema ser educada nesse tipo de casa? Sim ou não? Claro que não, isso é uma bênção, só que uma mulher educada na casa da Barbie tem que casar com quem? Com quem? Isso, com quem? Imagine uma mulher dessa casada com um cara treinado na casa da mãe Joana, onde nada tem horário, nada tem lugar, aquele pessoal que vai tomar água na geladeira, sabe? Toma quase tudo e deixa um dedo, e a garrafa na geladeira, eu acho que ele pensa que quem vai tomar água depois deve ser um passarinho, mas não tem horário, não tem nada, aquele camarada que tira a cueca e faz assim para jogar no cesto, A mulher fala assim, é o porco nojento, imundo, dissimulado, ele não é nada disso, ele é treinado na casa da mãe Joana, o problema é que ele casou com a mulher treinada em outra casa, porque se ele casasse com a mulher treinada na casa da mãe Joana, quando ele fizesse assim, a mulher fazia, assim, e está tudo certo, não teria problemas, um dispersivo visitando um aglutinado, caso de aglutinado, é maneiro, entendeu? Muita comida, muita gente, eles falam ao mesmo tempo que comem, comida voa, as crianças correm, empurram você, mexem, implica, entorna as coisas em você, a mulher que ganhou neném, está amamentando o neném na frente de todo mundo, porque ela não quer sair do furdun, se ela ri de uma história engraçada, o mamá sai da boca da criança, a criança procura, é uma verdade, aquilo é uma bagunça, perfeitamente agradável, para o aglutinado, o dispersivo chega nesse ambiente, quando ele chega, daqueles 20 que estão no ambiente, 10 começam a falar com ele simultaneamente, ele não sabe quem dá atenção, as crianças passam por baixo da mesa, limpa o nariz na toaia, ele faz assim, assim que chega, nossa, que dor de cabeça, gente, eu quero ir embora, quer fazer o contrário? Vamos pegar o aglutinado, para visitar a casa do dispersivo? Casa do dispersivo, é um troço sem graça, quase não tem comida, você chega lá, o que tem? Um pratinho com duas torradas, uma geleia light, com um bulezinho pequenininho, com água quente, que eles vão, botar um sachê, de chá de camomila, adoçar com mel, e eles jantaram, um aglutinado chega nesse ambiente, ele come o prato, o bule, e ele fala, eu não volto nesse local, que isso é uma miséria, um povo miséria, você está rindo de quem? Essa é a grande pergunta, a escola dos aglutinados, a turma do tudo junto, aqueles que vêm de uma família, que todo mundo se mete em tudo, sabe, não tem fofoca, é assunto comunitário, é tudo pertinente, se viajar para uma casa de praia, 50 pessoas, numa casa de dois quartos, dorme tudo montuado, e sabuca o mesmo sabonete, enxuga com a mesma toaia, pentiu o cabelo com a mesma escova, escova o dente, se vai comprar um carro, vai para a concessionária, 10 pessoas, entra tudo junto, se mete no motor, na cor, no modelo, se morar em cidade interior, é o pai, num quintal grande, construindo a casa no meio, e os filhos, tudo ao redor, parece um assentamento indígena, dias de domingo, é tudo na casa do outro, ninguém avisa que vai, porque parente aglutinado, é igual fantasma, ele parece, tem alguma coisa de errado nisso? Sim ou não? só que quem é treinado nesse ambiente, tem tendência a gostar desse furdunço, e aí tem o outro, a outra escola, a escola dos dispersivos, isso, o cara que não visita ninguém, nem gosta de receber visita, se vai comprar um carro, compra o mesmo modelo, a mesma cor, só um ano mais novo, e chega em casa de noite, para ninguém saber, que ele trocou de carro, o aglutinado, troca o preto pelo vermelho, bota um rodão, um som, e manda entregar em casa, com um laço, e pitano, sim, sabe o que é o maior barato? Pensa essas duas famílias, no jantar, aglutinado, com dispersivo, é muito legal, esse é um dos motivos, pelos quais, um não gosta de frequentar, e tem hábito de não gostar muito, de relacionar com a família do outro, olha só, imagine um aglutinado, ir no jantar com o dispersivo, a família, dispersivo, chega no, no restaurante, pega a cadeira, e faz assim, aglutinado, pega assim, dispersivo, chama o garçom assim, aglutinado, uau, uau, toma aqui um tempão, uau, 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 o dispersivo quer morrer, de vergonha, de angústia, O garçom vem e diz assim, vão beber o quê? O dispersivo. Você tem um suco de abacaxi com hortelã? Uma água com gás, com limão espremido? O aglutinado. O senhor tem uma Coca-Cola de dois litros? Me explica quando é que as duas famílias saem de novo para jantar. Nunca mais. Esses dias uma moça falou, pastor, eu quero um homem bonito, inteligente, rico, fiel e crente. Eu não aguentei, eu falei, para casar com quem? Porque você não tem requisito para preencher esse formulário? Se esse homem existir, certamente não é para casar com você. E ela olhou para mim como quem diz, grosso. Esses são os religiosos que fazem. Eu não quero me apressar. Estou à espera da pessoa que Deus escolheu para mim. Ó, Deus não está mexendo mais com isso, não. Deus só escolheu mulher para homem lá no jardim do Hélio. Deu ruim. Depois daquela ocasião, Deus falou, agora eu vou fazer um montão e é self-service. É ou não é verdade? Ok? Segundo a Bíblia. Caso com alguém que professa a mesma? Isso. Não vos prendais a um julgo desigual. Crente com crente, católico com católico. Não é espírito com espírito, macumbeiro com macumbeiro. Sim. Pelo menos estão juntos. Salmo 133. Deus orneia na bênção a união. Católico com católico. Os dois vão para a paróquia. Ela segura o terço. E ele vai rezar na Ave Maria. Os dois vão para o culto. Ela leva a Bíblia, ele expulsa o demônio. Os dois vão para a sessão. Lá, espírita. Um leva a toalha branca, o outro copo com água. Estão na macumba. Os dois vão para a encruziada. Um leva a galinha, o outro segura no pescoço. Mas pelo menos eles estão... Estão juntos. Esses dias um senhor me procurou e me disse. Pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu trabalhei, construí uma estrutura. E minha mulher me trocou por um homem que não pode nem pagar a sua fatura de cartão. Um duro que não tem onde cair morto. Eu achei estranho a troca. A mulher costuma ser inteligente. E ele me disse, então, o motivo? Ele me disse, eu errei. Me dediquei demais. Viajei. Tinha pouco tempo para sair com ela. Ela reclamava. Mas eu precisava ganhar dinheiro, conquistar. Hoje temos isso, temos aquilo, temos aquilo outro. Hoje eu sou um homem abastado. O senhor me ajuda? Eu falei, sua mulher é uma mulher inteligente. Ele me disse, por quê? Eu falei, olha só. Ela arrumou um homem que não tem dinheiro. Mas tem tempo e atenção para dar para ela. Ela vai entrar na justiça. E vai pegar o seu dinheiro para viver com a senhora. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Por que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.